Aldaísa Sposati é um grande nome e referência na assistência social. Professora, pesquisadora, Aldaísa é, sobretudo, militante política. A história da Aldaísa se confunde com a história da cidade de São Paulo porque ela lutou por aqueles e aquelas mais desfavorecidos em situação de vulnerabilidade. Aldaísa foi vereadora por três mandatos e também secretária de assistência social na gestão da Marta Suplicy. Eu tenho muito orgulho de homenagear Aldaísa, que é uma referência para todas as mulheres, porque Aldaísa ocupou todos esses espaços e fez o enfrentamento necessário, não só por uma cidade mais humana e mais igual, mas também por um país mais justo. Aldaísa é referência para todos nós e por isso é minha homenageada. É extremamente significativo que a Câmara de São Paulo, saúde às mulheres. Como todos sabem, nós somos sempre um menor número dentro do parlamento e até mesmo no Supremo Tribunal Federal. E isto realmente significa uma luta contínua para nós mulheres. Agradeço Luna Zaratini, que me convidou para estar aqui nesta data, rememorando tanto o meu tempo de parlamento, o meu tempo de pesquisadora, de docente, sempre na luta social. Lembro que quando vereadora, se dizia aqui, inclusive Brasil Vita, que a Câmara era um clube inglês, isto é, o lugar para homens. Só tinha barbearia, não podia ter cuidados para as mulheres. Isto porque era fechado. Então, saudar o dia das mulheres significa que nós tenhamos a consciência que nós precisamos, em igualdade de condições, ocupar todos os lugares de representação.